Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo eu queria dar um aviso pra quem vai no nosso encontrinho no dia 28 de junho em São Paulo o nosso ponto de encontro no Shopping Iberapuera mudou, não será mais em frente ao McDonald's será ali do lado da Saraiva, tem um espaço, fiquei sabendo né gente, porque eu não moro em São Paulo mas fiquei sabendo que tem um espaço lá bem bacana e como muitas pessoas confirmaram esse espaço vai dar pra gente conversar bastante, tirar bastante fotos, tá bom? vocês tem me cobrado bastante vídeo de comprinhas de cosméticos mas eu confesso pra vocês, já até disse em alguns vídeos que eu não sou de comprar muito cosmético até porque eu ganho bastante coisa, então eu deixei acumular um pouquinho os recebidos pra mostrar pra vocês somente de cosméticos e acessórios assim, tá bom? o vídeo é de recebidos, mas eu fiz uma comprinha pequena, daí eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo que foram dois produtinhos da MAC o primeiro é esse batom, que essa é uma cor que eu queria há muito, muito tempo e eu não sei porquê, eu ainda não tinha comprado ela eu acho que é porque eu queria sempre cores mais fortes e assim, as mais claras eu não dava muita bola pra comprar até porque os batons são caros, então eu achava melhor comprar aquele pá, sabe? então eu nunca liguei assim muito pros claros mas essa cor é uma cor que eu sempre quis e eu amei que é esse rosinha aqui ó e ele se chama Pisme com certeza vocês devem conhecer porque esse batom é muito, muito famoso e ele é um batom de usar de dia, assim uma corzinha maravilhosa claro que você pode usar à noite com um olhão preto mas eu gosto muito de usar durante o dia mesmo ele é acabamento mate é o meu acabamento na MAC favorito o mate e daí ele é esse rosinha maravilhoso que você usa de dia, gente e fica ótimo, ótimo eu tenho usado todos os dias e tô amando batom da MAC é muito amor, né gente? o cheiro então nossa, muito delícia agora vocês vão me matar pela minha outra compra eu comprei mais uma vez a Estúdio Fix eu tinha falado pra vocês que eu achei que ela tava acostumada com o meu gosto que eu já não tava gostando mais eu acho que esse aqui é o quarto vidro dessa base que eu tenho então tem muito tempo que eu uso ela e eu até pedi pra vocês sugestões de uma base muito bacana com cobertura boa pra eu poder testar outra vocês me deram várias, várias dicas eu amei, guardei todas mas gente, eu tenho muito medo de comprar uma cor errada porque é pela internet e essas outras marcas elas, não sei, parece que eu vou olhar a cor e não começa a dar mais clara pra mais escuro então eu fico meio em dúvida pra comprar e pensa bem, eu pagar, sei lá 250 reais em uma base e ver a cor errada como eu já conheço, né a minha da MAC que é a MC15 eu comprei essa daqui mesmo porque a minha acabou, não tem mais nada e como eu vou pra São Paulo no dia 27 eu vou aproveitar pra ir no shopping lá e procurar uma de outra marca mas daí eu testo a cor certinha na loja porque fica bem mais seguro, né é a Estúdio Fix normal que eu já mostrei pra vocês, ó ela vem assim, a minha cor é a MC15 esses dois produtos eu comprei na Sephora paguei acho que 66 reais no batom e 130 na base, algo assim ok, agora vamos para os recebidos eu vou começar com a loja Bora Colega Shop o link de todas as lojas eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá bom? na Bora Colega Shop eu recebi aquela máscara que eu fiz uma resenha pra vocês quem não viu eu deixo o link aqui abaixo eu fiz uma resenha em vídeo que é aquela Long Last Volume que é aquela que tem as duas máscaras uma é normal e a outra tem a fibra e aí você passa as duas, gente fica a coisa mais maravilhosa se você não viu o vídeo eu recomendo muito assistir que vocês vão ver foi a primeira impressão então eu fiquei chocada assim com vocês no vídeo ela também me enviou algumas amostrinhas de Silicon Mix só sobrou esse aqui porque, gente, isso aqui é muito bom sério, muito, muito bom é o tratamento capilar intensivo já usei algumas, daí sobrou esse aqui pra mostrar pra vocês quem puder comprar esse Silicon Mix, gente eu recomendo de olhos fechados o cabelo fica uma seda, é maravilhoso outra coisa que ela me enviou super, super bacana foi essa Naked Flush Flush? algo assim da Urban Decay aqui ela vem um contorno, um iluminador e um blush e, gente, são coisas maravilhosas a pigmentação é incrível o brilho é incrível ó, e pequenininha, compacta olha, meu amor recebi essa máscara aqui que é uma máscara preta estou querendo testá-la com vocês no quadro de primeiras impressões me digam o que vocês querem que é essa daqui Black Mask é pra tirar os cravinhos essas coisas do rosto então acho que eu vou testá-la com vocês vai ser bem legal ela é muito, muito preta acho que vai ficar bacana o vídeo de primeiras impressões com ela me digam aqui nos comentários se vocês querem bom, também recebi isso daqui que eu ainda não sei pro que é mas eu imagino que seja pra fazer um coque deixa eu ver olha eu imagino que seja pra fazer um coque então eu vou procurar saber testar pra mostrar pra vocês ai, gente tô doida pra saber o que é isso se vocês souberem comentem aqui abaixo também e por último ela me enviou um óculos bem, bem legal adoro óculos diferente olha, é esse modelo aqui vou colocar, né porque é melhor a gente colocar ó, e ele é um modelo que tem um puxadinho aqui é mais sedondinho aqui e é preto e dourado eu amo essas cores juntas vocês gostaram? ai, eu adorei eu recebi também de uma marca que se chama Make Me Cosmetics e daí eu recebi o cartão simbolê aqui pra vocês olá, tudo bem com você? a Make Me Cosmetics quer te apresentar os batons que você pode e deve usar neste inverno o batom de acabamento satin da Make Me Cosmetics tem cor e cobertura intensa com ótima duração não é seco nem cremoso hidrata super a boca é ideal para o inverno principalmente pra quem sofre com boca ressecada então eles me enviaram as quatro cores de batom uma delas é a que eu tô usando e daí eu vou mostrar pra vocês a primeira cor é a Rebel e é um vinho muito, muito lindo o cheirinho nossa, gente muito bom o cheiro também e essa cor é muito bonita eu acho a cara do inverno a segunda cor é a Karma que é um salmãozinho assim mais clarinho também mas é bem bonito o próximo é o Vipper que é um vermelho muito, muito forte quem não ama batom vermelho, gente? sou apaixonada e por último, o batom que eu estou usando nos meus lábios hoje se chama Sensitive que é um rosa muito, muito boneca eu amei essa cor amei em mim nossa, achei que ficou maravilhoso muito bonequinha essa cor de uma loja que se chama Evitamins essa loja não se encontra no Brasil os produtos vêm de fora e tem tanto produtos de beleza como alimentos, suplementos, vitaminas é muito, muito bacana esse site vale a pena deixo o link aqui pra vocês eles me enviaram alguns produtos de beleza a primeira coisa que eles me enviaram foi esse lencinho aqui pra pele sensível é um lencinho demaquilante e olha que legal deixa eu ver quantos vêm vem 30 e aí daí você abre aqui eu ainda nem abri ó aqui tem um aqui tem o adesivinho você abre aqui e vai tirando um lencinho demaquilante gente, isso aqui salva a vida me mandaram dois lip balms da IOS eu amo, amo, amo ah, esse aqui eu acho que é de morango tutti-frutti que eu joguei o papelzinho fora delícia demais mas é alguma coisa desse morango tutti-frutti e esse aqui é muito gostoso que é de meta me enviaram dois produtos dessa marca que se chama BWC eu nunca tinha visto essa marca me mandaram esse batom maravilhoso olha esse rosa, gente depois dá pra ver assim muito, muito bonito e me mandaram uma máscara de cílios dessa mesma marca que dá volume e definição ainda não testei olha que bonita a embalagem aplicador normal assim vou testar e mostro lá no blog pra vocês por último eu recebi um óculos da lojinha da Rayanne e da Macelle que é o Ray-Ban o round é o dobrável e daí ela me mandou ó, a caixinha dele é assim porque ele é todo dobrado ele vem assim, ó olha isso, gente aí abre aqui ele é todo, todo dobrado e ele é muito, muito lindo vou colocar ele deve estar um pouquinho manchado mas ó, vou colocar pra vocês verem olha é estiloso demais esse óculos mas eu acho muito, muito lindo e lá na loja dela tem essa cor laranja tem o azul tem o rosa tem muitos óculos lá, gente vale muito a pena conferir a loja dela é super confiável e eu adorei ela também me enviou uma bolsa cheia de produtinhos olha a bolsa que linda azul essa bolsa e todos os produtinhos que estão aqui dentro elas vão para o sorteio do encontrinho em São Paulo então não vou mostrar o que está aqui dentro tá bom? só vou mostrar a bolsa mas tem muita, muita coisa bacana quem ganhar tem certeza que vai ficar muito satisfeita então é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo me desculpem pela demora pra postar eu sei que essa semana vocês me cobraram bastante me desculpem se você gostou não se esqueça de clicar em gostei se inscrever aqui abaixo um beijo e até o próximo tchau